Música 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 . 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 Apenas se eu já agredido. Nossa. Veio a beira, veira. Não foi. Eu vou pegar o fogo de fogo de fogo de fogo. Vamos lá. Não se diria, mas é assim. Este era o quadro do Trono, que era um dos mercados da Nassim. Da Trisul. Muito agradeço Os bambinos não se abenusam Os bambinos não se abenusam Os bambinos foram fechados E foram fechados Os bambinos foram fechados Os bambinos foram fechados Os marxiani foram fechados um grande prazer Os bambinos foram fechados Se não fai domande ao Comune, paga Fai domande ao Forestale E aspetta que te dão o bem-estar Para botar de giro Cosi são todos contentos Questão no marxiani Aria para respirar Agora não a nota sana A história não é polemica É verdade Porque se as macostas chegam aqui Significa que a rua É percorribuida Então, este posto Eu estava costretto a dirigir-se, um autobus a estar fermo, era um posto que havia precedência porque as máquinas chegavam por horas aqui, sempre se não chegava aqui. E o Pompiol se não havia, se eram bruxadas na ponta na escantarilla. E o Pompiol 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri